Bom, primeiro, então, eu estou ao dia e vocês já estão vendo o meu slide. Então, eu queria aqui primeiro dar bom dia a todos e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando esses conhecimentos. E assim que a gente produz conhecimento, a gente vai ouvindo um colega e a gente vai aprendendo uma coisa com um colega aqui, mas a gente vai aprendendo uma coisa com um colega lá. Isso que é o legal do seminário, porque é assim que a gente vai produzindo conhecimento. A gente vai ouvindo o colega, a gente vai perguntando para o colega, que a gente vai compartilhando pesquisas e a gente vai fazendo essa interação graças à tecnologia. Nós estamos aí, um colega está aí no Nordeste, eu estou aqui em Mato Grosso e esse aqui é o nosso benefício, vamos dizer, hoje, no nosso meio tecnológico através das plataformas. Então, eu queria primeiro parabenizar também a equipe, a Unicinos pela iniciativa do seminário. Estou em parabenizar a equipe pela organização, está muito bem organizado, as pessoas estão acessando a sala normalmente, a questão técnica está tudo em dia, está tudo certinho. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos aí. Eu queria aqui, então, fazer uma breve apresentação, de uma forma bastante objetiva, por causa do tempo, tem outros colegas que parecem apresentados também. Então, o meu artigo, ele se intitula Democracia e espectadores, né? Reconstrução e controles da opinião pública em mídia, propaganda e política de manipulação, de Noam Chomsky. Noam Chomsky, no caso, ele é um filósofo linguista, ele produz várias coisas em relação à questão da filosofia da linguagem, filosofia política, e ele está bem de idade. Meio passado, me retrasaram a usar um boato de que ele havia falecido, ele estava internado, inclusive, aqui no Brasil, mas era uma fake news, no caso, inclusive, eu recebi essa notícia em vários grupos de celular. Então, ele está em atividade, ele continua produzindo, e ele é uma pessoa muito lida em várias áreas do conhecimento, ele é bastante interdisciplinar, que várias pessoas da área da política, da área da linguagem, da área da metafísica, várias pessoas recorrem ao Noam Chomsky como referencial teórico. E esse artigo que eu estou aqui publicando fala sobre a questão da democracia, baseada nessa obra dele, que ele publicou já faz algum tempo, que fala sobre a questão de como que a democracia, no caso, hoje, na contemporaneidade, é uma democracia relativizada. Então, eu vou ler aqui bastante brevemente, para ficar mais, assim, objetivo, apresentação, e, ao final, caso algum colega tiver alguma pergunta, aí eu aceito, e vamos compartilhando as informações, os conhecimentos. O presente artigo tem, por um tempo, o terceiro algumas observações acerca dos mecanismos midiáticos na contemporaneidade e suas influências sobre os diferentes públicos, fundamentados nas reflexões do filósofo norte-americano Noam Chomsky, publicados na obra Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Anteriormente, as informações eram difundidas, basicamente, por meio da comunicação impressa, através da circulação de jornais e gazetas. A partir dos avanços tecnológicos, as mensagens passaram a ser irradiadas por intermédio dos aparatos da modernidade, entre rádio, TV, internet, redes sociais e outros recursos. Nesses termos, a mídia assumia a nomenclatura de multimídia, em razão da multiplicidade dos ambientes utilizados para a transmissão de comunicações. Vários atores sociais tomaram proveito da expansão desses artifícios, desempregando-os em dissemelhantes segmentos. No corredor do século XX, o marketing sobrelevou-se enquanto ciência direcionada aos estudos relacionados ao consumo, bem como suas possibilidades de dilatação de mercados. Os meios de comunicação de massa tinham como objetivo atingir as multidões, conquistando clientes, adeptos, leitores e hoje os denominados seguidores. O consumo perpassava pelos propósitos da publicidade, projetando produtos, serviços e lançamentos de marcas. Nascia na era na internet os intitulados influenciadores digitais, atuando em redes sociais, canais do YouTube, websites, blogs e outros ambientes virtuais, exercendo influência sobre seus simpatizantes. Identicamente, outros atores sociais da comunicação também adentravam nas novas conjunturas midiáticas para fins próprios. As inúmeras organizações públicas e privadas governamentais apelavam para o uso das relações públicas nas prevenças de construir e manter a imagem positiva perante a sociedade. Chomsky ressalta o quanto os Estados Unidos da América foram pioneiros nas práticas das relações públicas, não apenas da intenção de ostentar a reputação das instituições, mas igualmente na pretensão de dominar e manipular as massas demográficas. Tamanho interesse, a esfera das relações públicas gasta anualmente nos Estados Unidos a cifra de um bilhão de dólares por ano com a finalidade de controlar a mente da população. Até então, a força física era utilizada como ferramenta de coerção. A partir das técnicas de relações públicas, o campo midiático substituía a repressão bruta. Noam Chomsky cita o caso dos grevistas da Steele em Johnson, oeste da Penisilvana em 1937. Ao invés de os empresários contratarem jagunços para agir com violência contra os manifestantes, os departamentos de comunicação institucional começaram a publicar notas e jornais construindo a imagem negativa dos operários que se encontravam em greve, colocando-os como culpados, instigando a população em desfavor deles. Dessa forma, a violência dava lugar à violência ideológica, no caso. Utilizando-os dos veículos comunicacionais, os proprietários de grandes empreendimentos manipulavam a opinião pública, disseminando a ideia de que os trabalhadores militantes em prol das paralisações seriam desordeiros e nocivos para a sociedade, causando prejuízos para o país. Nuan Johnson critica que os profissionais das relações públicas exerciam interferências no correto funcionamento da democracia, porquanto que, mediante as manobras de informações inverídicas, o regime democrático funcionaria em benefício dos interesses do universo empresarial, deixando a classe assalariada em desvantagem. Em decorrência disso, ocorreu automaticamente um enfraquecimento dos movimentos sindicais, exaurindo ainda mais os direitos dos contratados. Por tal fato, perante longos anos e ainda hoje, há fortes interesses por parte de grandes grupos e companhias em controlar a mídia, manuseando-a em benefício próprio. Historicamente, observa-se em várias ocasiões a estratégia propagandista com o plano de manipulação das massas populacionais. Não é chance que discorre sobre o exemplo ocorrido na Primeira Guerra Mundial. Naquela época, Thomas Wilson era presidente dos Estados Unidos e exprimia interesse em que o país tivesse participação na Grande Guerra. Entretanto, havia um obstáculo a ser resolvido. Os cidadãos norte-americanos demonstravam-se ostentamente contra os conflitos bélicos. Frente a essa conjuntura, esse chefe de Estado constituiu uma equipe denominada Comissão CRIU, que, a partir dos manejos da mídia, devaleu-se de propagandas governamentais e conseguiram reverter a situação. Anteriormente pacifista, o povo estadunidense transformou-se numa nação pró-guerrilha, motivada a lutar contra as tropas alemãs. Analogamente, Noam Chomsky cita o líder nazista Adolf Hitler, que utilizou-se do mesmo procedimento, organizando um grupo composto por especialistas da área da comunicação, entre jornalistas, publicitários, redatores e demais profissionais com o desígnio de persuadir a sociedade germânica em apoiá-lo em suas decisões, estimulando-os, assim, a se posicionarem em favor das batalhas contra os Estados Unidos. Na década de 1990, episódio semelhante ocorreu no Oriente Médio. O exército iraquiano invadiu o Kuwait e, a partir de então, deflagrou-se um conflito internacional, envolvendo forças estrangeiras, incluindo os Estados Unidos. Do mesmo modo que na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, o governo americano previdenciou a elaboração de peças publicitárias e propagandas institucionais persuadindo a comunidade norte-americana a corroborar com os ataques militares estadunidenses contra o Iraque, concebendo a ideia de que Saddam Hussein representaria uma iminente ameaça à paz mundial. Dessa forma, Nonschonsky adverte que atualmente instalam-se em diversas regiões uma espécie de democracia de espectadores, circunstância em que as decisões são estabelecidas através da manipulação e controle das massas. Nesse sentido, os indivíduos deixam de ser sujeitos a decisões, manifestando o comportamento de espectadores ou integrantes de uma plateia que assistem passivamente aos acontecimentos levados pela manobras políticas de dirigentes e grupos dominantes. Etimologicamente, democracia significa o governo das maiorias. Não obstante, o cenário democrático instalado na contemporaneidade por vezes não espelha verdadeiramente a essência legítima da democracia originada na Graça Antiga, em que os cidadinos discutiam questões pertinentes à sociedade na ágora. Aquele era autenticamente o fundamento genuíno da democracia em termos latos e que os participantes exprimiam suas opiniões sem interferência ou controle de outrems. Outra atribuição recorrente na atualidade assenta-se na disseminação de informações falsas ou inconsistentes ao cunhada de fake news provocando graves danos à sociedade. Como eu falei no início, o próprio filósofo que eu estou trabalhando, o Noam Schwanz que eu estou aqui apresentando, foi vítima de ressentimento de notícias inverídicas sobre sua pessoa. Há pouco tempo, este linguiça encontrava internado no hospital no Brasil para tratamento médico. Inexplicavelmente começaram a circular em grupos de celular, vídeos na internet, blogs e demais ambientes virtuais notícias de suposto falecimento, embora tivesse submetido em traversões clínicas, as publicações e propagadas sobre sua morte não procediam. Tal situação é vista em inúmeras circunstâncias cotidianamente em dessemelhantes continentes. Comunicados enganosos prejudicam demasiadamente milhares de pessoas, empresas, entidades e organizações pelo mundo. Na modernidade, as redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc., possuem capacidade altíssima de difusão de informações em velocidade nunca antes vista. Uma mensagem pode ser compartilhada em questão de poucos minutos ou segundos para milhares de perfis. Igualmente, a telefonia celular, a partir dos aplicativos comunicacionais, propagam postagens de vídeos, fotos, links e demais publicações em celeridade instantânea. presentemente, observa-se que há espécie de emissores ocultos e receptores anônimos, ou seja, citando o caso de um post, ninguém sabe muitas vezes quem é exatamente o autor da mensagem, pois a mesma pode ser repostada sequencialmente. Em resultado, não é possível identificar especificamente quantos indivíduos leram o conteúdo lançado. Em vista disso, no Anschonsky, segundo Anschonsky, a democracia, por vezes, sofre tentativa de manipulação sem ao certo detectar a origem dos manipuladores. Jornais e revistas, por exemplo, especialmente as impressas, podem, por vez ou outra, publicar informações imprecisas. No entanto, há legalmente espaços reservados para a retratação de erros, geralmente em edições subsequentes, retificando as falhas e divulgando-as para o público. Todavia, em ocorrências circunstanciais, mencionando o exemplo das emissões via celular, esses artifícios de correção não podem chegar a ser recebidos. Durante a pandemia da Covid-19, o número normante de relatos de inverdades espalhadas sobre a doença acabavam podendo despertar pânico e desinformação por parte de milhares de cidadãos. Em tempos de eleição, as ondas de boato alastam-se, prejudicando o correto funcionamento da democracia enquanto regime de direito. É necessário, pois, checar os fatos enquanto cidadãos não repassar conteúdos duvidosos que, porventura, possam lesar terceiros. Portanto, em Norman Chomsky nota-se que a opinião pública se encontra em permanente processo de construção e reconstrução, permeada por interesses de manipulação da mídia em desfavor de determinados grupos e sujeitos. A democracia, pois, assume do avante não apenas um, mas vários sentidos. então, esse, no caso, é o... a ideia central da obra do Norman Chomsky que trata sobre democracia e ele trata sobre a questão de como a democracia hoje é relativizada. Por exemplo, hoje ele chama de democracia de plateias. O que são democracia de plateias? Nós estamos agora, nesse instante, já em um período de eleições municipais. então, essas questões de fake news, eu, por exemplo, já recebi várias mensagens no meu celular através de grupos aplicativos falando em verdade sobre alguns candidatos, inventando coisas que a gente não sabe quem é o emissor porque essas repostagens, no caso, elas são feitas de forma muito rápida. Então, um grupo de WhatsApp, às vezes com 10, 15, 20, 30 pessoas, dezenas de pessoas, às vezes centenas de pessoas, cada um deles recebe informação e essa informação vai sendo disseminada de forma exponencial. Então, a democracia, no caso, que o Nonchonsky se refere, é uma democracia relativizada. O que é a democracia? Na Grécia Antiga, a democracia, no caso, seria uma forma de você poder discutir coisas sobre a sociedade, mas de maneira, assim, que todos pudessem ter uma participação real e uma participação que quem sabe quem é que está emitindo a informação. Hoje, através dos aplicativos de celular, WhatsApp, através das redes sociais, muitas vezes, essas informações são discorridas, no caso, elas são irradiadas de forma até, por vezes, irresponsáveis, no caso, difamando pessoas, difamando instituições, difamando organizações sociais e isso daí deve, no caso, hoje, um merecimento de uma atenção para que essas informações não possam prejudicar, no caso, a verdadeira essência da democracia, que seria debater questões sobre a sociedade e para que pudesse, nesse caso, levantar questões que pudessem ser debatidas de forma honesta e de forma não assim manipulada. Então, essa foi a minha apresentação e caso algum colega que tiver alguma questão quiser colocar, eu estou aberto a alguns comentários. Obrigado a todos. Muito obrigado, Silvio. Agradecemos a tua exposição e abrimos, então, para questões, questões do público, presencial ou virtual. Por favor. Nós temos aqui uma questão sobre o Jaison. Jaison, por favor. Oi, Silvio. Bom dia para ti. Eu tenho uma pergunta, na verdade, é mais de esclarecimento. Eu queria saber de você, tem várias formas de você falar sobre democracia, você pode falar do ponto de vista sociológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista do direito e do ponto de vista da filosofia. Essa discussão sobre democracia e mídia, fake news, ela é uma coisa que vem sendo feita por todos esses, por todos esses viés, né? O mais famoso é o da antropologia no livro da Letícia Cesarino, né? O que eu queria perguntar para você especificamente é qual é especificamente o problema filosófico que você está enfrentando nessa tua pesquisa, que para mim não ficou muito claro exatamente qual é exatamente que você está enfrentando aí do ponto de vista filosófico, né? É uma forma de justificação da democracia ou é uma forma de incongruência normativa da justificação da democracia por esses discursos de notícias falsas? Enfim, é isso que eu queria saber de você. Qual que é o teu ponto filosófico nessa tua pesquisa? Então, tomando também a questão do Luan Shonsky, ele fala, o Shonsky fala que a filosofia é uma ciência conceitual, né? Então, a todo momento o Luan Shonsky, o trabalho dele é questão de como você conceituar determinados, determinadas questões, por exemplo, o que é, por exemplo, democracia, é um conceito, é uma questão de uma construção conceitual, ele está preocupado no caso em construir conceito, né? segundo o Luan Shonsky, na própria obra que eu estou tratando, ele fala que a filosofia é uma ciência conceitual. Então, o meu problema de pesquisa, no caso filosófico, é exatamente isso daí, de fazer uma construção de um conceito do que é democracia, né? Comparando a democracia hoje, através do fake news, através das redes sociais, através dos grupos do WhatsApp, e fazer uma comparação de outros conceitos de filosofia, por exemplo, na Ágora, antigamente, na Grécia Antiga, era um conceito de democracia. Depois nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, em outros países, nós tivemos uma questão da censura, que o nosso país passou, então, no caso, de certa forma, foi uma supressão do direito de expressão, de liberdade de expressão. Então, o meu problema filosófico, no caso, é fazer uma construção do conceito de democracia hoje, a partir das ideias do Shonsky, o que é o que é democracia, conceituar democracia, o que seria democracia hoje, através dos novos aparatos comunicacionais que nós temos hoje. Então, essa que seria a minha questão filosófica, de tentar construir o conceito de democracia, levando em consideração o Shonsky, ele leva em consideração que a filosofia é uma ciência conceitual. Um dos principais trabalhos do filósofo é você argumentar a construção de um conceito, o que é democracia. Esse é que é o meu trabalho filosófico, a construção do conceito de democracia, através hoje da contemporaneidade. Alguém tem algum questionamento? Não havendo mais questões, eu agradeço pela participação do Silvio. do Silvio.